Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Angústia. Dá pra viver sem? Não dá. É parte constituinte da nossa mente. Pior é quando é de um tipo que a gente chama de persecutória, né? Angústia persecutória, que a gente acha que o mundo está contra a gente, que é tudo culpa dos outros. A gente não tem responsabilidade nenhuma e nada do que está acontecendo, porque a gente é ótimo e o mundo é péssimo. Aí fica difícil mudar alguma coisa, já que a sensação é de que a gente não tem participação nenhuma no que está acontecendo.